É um bebê. É um bebê? O que um bebê tem? É um bebê. Sim? Você gosta de um bebê, Cat? Você gosta? Você gosta? É uma bebê? Uma garota ou um bebê? É um bebê. É um bebê. É um garoto ou é uma garota? Uma garota? Qual é o seu nome? É um garoto. É um garoto. Um garoto? É. Qual é o seu nome? É um garoto. Um garoto? É. Um garoto. Um garoto. Boi bebê. Ok, um garoto. Bebe no chá! Um garoto. Você gosta do garoto? É. Ou você ama o garoto? Você ama o garoto ou você gosta do garoto? Awww. Muito carinho. Não sabe o meu neném. Ele vai dormir? É. O que você faz para colocar o bebê para dormir? O seu bebê para dormir? Olha que mamãe trouxe. Vamos vestir uma roupinha do neném. Espera aí que mamãe vai entrar aqui. Vamos botar o neném e botar a roupinha do neném. Olha a roupinha do neném. Local? O? É. O neném. Eu eles mostram. Vai. A gente não vai andar. Tem uma roupinha. Mamãe bebê Bebê, meu bebê Vem cá, Malu, de novo teu bebê Bebê Mãe do meu pai Bebê Tudo solto aqui, as pernas O que foi, mamãe? Não, é porque botaram as pernas, mas não é que é gato Peraí que vai ficar aqui, Malu, de novo teu bebê Bebê, bebê Deixa eu pegar o seu bebê, é um menino Dois meninos Deixa eu enrolar ele no banho Oh, não chora, bebê Deixa eu enrolar ele, tá bom, Malu? Ele vai dormir, oh meu Deus Oh, so sweet Oh, that's so good, Malu She's kissing the baby Oh, bebê Cuida do seu filho, tá bom, meu amor? Não chora, bebê Oh, oh, faz assim na cabecinha dele pra ele não chorar Oh, já tem velho, segura bem direitinho, tá bom? So good, boy Malu, Júnior, esse bebê é a tua cara Ele é teu filho, é? É, bebê Oh, que lindo Oh, que lindo Ele alisou na cabeça do bebê E a Alice? Que a Alice? Esse bebê É, Malu, Júnior é o papai, ele viria a mamãe A Alice foi pra casa dela Vai, segura assim Oh, que lindo, Malu, Júnior Ele é teu filho, é? Ele tá botando ele pra dormir Slow, Malu, Júnior Do it slowly Go slow, Malu, Júnior Oh, bichinho How is that? It's going to be too brief Ai, ai, Caterine Ai, ai, ai Ai, ai, bebê Ai, bebê I'm going to kiss the baby, Malu Amor, Júnior, balançando as perninhas Olha as perninhas Ele balançando as perninhas Pra balançar o bebê, vai A boca É a boca dele? É Olha Que lindo E